Afasta, o Senhor faz tremer o deserto Afasta, o Senhor quebra todos os cedros Tua voz ecoa a majestade Tua voz ecoa a santidade Com um poder, como um trovão Ouço Tua voz Trazendo cura e libertação Ouço Tua voz Quebra os trilhões, alivia os afintos Transforma os doentes e oprimidos Ao som da Tua voz Ao som da Tua voz O Teu poder faz inferno Tremesa da ira Pode prevalecer Ao som da Tua voz Ao som da Tua voz Com um poder, como um trovão Ouço Tua voz Trazendo cura e libertação Ouço Tua voz Ouço Tua voz Quebra os trilhões Ao som da Tua voz 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 Transforma os doentes e oprimidos Ao som da Tua voz Ao som da Tua voz Ao som da Tua voz O Teu poder faz inferno O Teu poder A dada neira navada Pode prevalecer Ao som da Tua voz 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 E aí, aqui é o Leandro do Curto Guitar, tudo bem? Bom, eu penso que você já toca guitarra algum tempo, estuda várias horas por dia, mas mesmo assim não consegue evoluir de uma maneira eficiente, principalmente do jeito que você gostaria. Isso te frustra porque você acaba sempre ficando preso às mesmas ideias. Por isso eu preparei uma videoaula onde você vai aprender como evoluir da forma certa, otimizando seus estudos e encurtando caminhos. E se você quer saber como isso é possível, é só acessar o link que está na descrição desse vídeo. Beleza? Te vejo lá. Abraço! Beleza? Te vejo lá.